O atual prefeito e candidato à reeleição, Kleber Vandal, votou no final da manhã deste domingo, aqui na escola Frei Godofredo. Esse que é um dos maiores locais de votação do município. Por aqui, mais de 5 mil pessoas devem votar ainda hoje. Fique por aqui e acompanhe com a gente. É a TV Gaspar na cobertura das eleições 2020. A expectativa é boa, né? O nosso trabalho a gente fez, tanto enquanto prefeito da cidade, no sentido de apresentar resultados, ações, projetos e obras para a nossa cidade, bem como do ponto de vista eleitoral. O nosso trabalho fez uma campanha limpa, uma campanha focada em propostas, respeitando as pessoas, respeitando o eleitor e levando a mensagem de que Gaspar não pode parar. É momento de responsabilidade, é momento de a gente dar continuidade ao trabalho. Não é momento nem de aventuras e nem de retrocesso. Por isso que a gente levou a mensagem. Gaspar não pode parar. E a gente levou a mensagem. Gaspar não pode parar.